Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Nesse verão, como estamos buscando cada vez mais conforto, igual foi o ano inteiro, as Havaianas são uma ótima opção pra postar. Ela sai dos nossos looks em casa e vai para as ruas, com todo o conforto e estilo que a gente gosta. As gregas estão usando muito a Havaiana nos looks do dia a dia mesmo delas, substituindo a rasteirinha por Havaianas. Então, tem várias cores, né, pra gente poder compor os nossos looks, uma mais linda que a outra. Eu trouxe aqui nesse vídeo seis propostas pra você ficar super estilosa e arrasar com Havaianas nos seus looks do dia a dia. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, sempre que eu vou contar vídeos novos, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com as amigas do canal, crescer cada vez mais e mais. E não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Estou sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis como vocês por lá. Falando em Instagram, quem se inspirou nos meus looks, posta lá nos stories que eu vou repostar a vocês e eu vou amar ver os looks de vocês, combinado? Então, vamos lá começar o vídeo. Se você quer apostar nas Havaianas, mas não quer usar um look muito básico, aposto na calça de afetaria. Apesar de ser uma peça mais elegante e com o cropped e a camisa branca, a gente consegue desconstruir esse look e deixar ele mais casual, bem dia a dia. Não poderia faltar um mix de cores nos meus looks, né? Porque não seria eu. Então, optei por colocar uma Havaianas rosa, que deu todo o charme, e uma bolsa baguete verde, pra deixar o look bem cool. E olha como ficou linda essa primeira proposta. Não é de hoje que as saias mídias têm meu coração. Eu não poderia deixar de trazer uma proposta aqui com saia mídias. Escolhi essa de poá, que é uma tendência que nunca sai de moda, como a t-shirt rosa. Eu amo essa mistura do poá com rosa. Nos pés, Havaianas preta. E fiz um mix de cores com a t-shirt e a bolsa azul, que é perfeita. Modelo inspired da Bottega, que deu todo o ar de sofisticação que esse look precisava. O nosso terceiro look, eu estou com várias tendências ao mesmo tempo. A calça pantalona, o wide leg pant, está bombando muito. E esse modelo está a perfeição em forma de calça. Fica super cool, desde os looks mais elegantes, arrumados, até os mais despojados. Coloquei um cropper de gola alta, que dá todo um charme. E outra tendência que nunca sai de moda, são os blazers oversized. Pra mim, é o modelo mais estiloso de blazer que tem. Ele tem um shape diferenciado, e dá um ar mais sofisticado e estiloso pro look. Coloquei uma Havaianas preta pra deixar o ponto de cor desse look na bolsa. Tô completamente apaixonada por essa proposta. Quem foi que disse que conjuntinho e peças de alfaiateria não ficam? Super estilosos com Havaianas e está enganada. E eu trouxe esse look pra provar. Coloquei um conjunto rosa bem boss, com uma t-shirt branca, pra deixar o look mais sofisticado. Quis mais uma vez fazer um mix de cores pink and green, e apostei nas Havaianas verde. E pra dar uma quebrada na produção, uma bolsa preta, que deu todo o charme pro look. E pra dar uma quebrada na produção, uma bolsa preta, que deu todo o charme pro look. Esse look é bem cara de rica, cara de quem não precisa de muitos flores pra ficar estilosa, sabe? Apostei na calça pantalona novamente, dessa vez em alfaietaria preta. Optei por fazer uma proposta mais elegante, com camisa branca. Usei novamente as Havaianas pretas, que apesar de ser um chinelo, deixa o look mais sofisticado. E pra fechar com chave de ouro, essa bolsa com correntaria e monograma da Michael Kors, que fechou a produção lindamente. Nosso último look tinha que ser uma produção mais romântica e fofa. Optei por colocar um vestido midi amplo, com mangas bufantes, com estampa vestida em azul, que é outra tendência que continua super forte. Nos pés, a Havaianas verde, porque eu amo esse mix de cores do verde com azul. E essa bolsa também em verde, que dá um ar mais elegante pro look. Principalmente por eu estar usando ela na mão, é um ótimo truque que dá outra cara pro look. Agora me conta, qual foi o teu look preferido? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dos looks que eu compus aqui. Eu amei, eu tô amando usar Havaianas nos meus looks. Quem vai acompanhar lá no Instagram sabe. Inclusive, quem se inspirar nos meus looks, posta lá no Instagram e me marca, que eu vou adorar ver. De nada. Então é isso, não esquece de se inscrever no canal pra quem não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, sempre pra postar vídeos novos. Curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com as amigas, porque o canal quer ser cada vez mais e mais. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Vou sempre compartilhar no conteúdo dos looks e inscrever com vocês por lá, tá bom? Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau!